A Palavra de Vida Eterna Evangelho de São Lucas capítulo 1, versículos 26 a 38 Naquele tempo o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré a uma virgem prometida em casamento a um homem chamado José ele era descendente de Davi e o nome da virgem era Maria o anjo entrou onde ela estava e disse alegre-te cheia de graça o Senhor está contigo Maria ficou perturbada com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação o anjo então disse-lhe não tenhas medo Maria porque encontraste graça diante de Deus eis que conceberás e darás à luz um filho a quem porás o nome de Jesus ele será grande, será chamado filho do Altíssimo Senhor Deus e dará o trono do seu pai Davi ele reinará para sempre sobre os descendentes de Jacó e o seu reino não terá fim Maria perguntou ao anjo como acontecerá isso se eu não conheço homem algum o anjo respondeu o Espírito virá sobre ti e o poder do Altíssimo te cobrirá com sua sombra por isso o menino que vai nascer será chamado santo, filho de Deus também Isabel tua parenta concebeu um filho na velhice este já é o sexto mês daquela que era considerada estéreo porque para Deus nada é impossível Maria então disse-lhe eis aqui a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra caríssimo irmão, caríssima irmã hoje nós celebramos a festa de Nossa Senhora do Rosário para nós em Belém, no Pará e na Amazônia é a abertura do coração do filho de Nazaré cujas celebrações principais se estendem até o próximo domingo e convido todas as pessoas que nos acompanham a estarem unidas a esta grande realidade do filho de Nazaré celebramos uma festa de Nossa Senhora o título de Nossa Senhora do Rosário Nossa Senhora com a encarnação do verbo que vem no acontecimento do anúncio do anjo a sua escolha, a vocação, a resposta Nossa Senhora mergulha no mistério de Deus dá a sua resposta em nosso nome com simplicidade, com clareza, com firmeza apenas uma adolescente propiciou a mudança na história do mundo a iniciativa é de Deus mas a humanidade responde através daquela jovenzinha de Nazaré dali pra frente tudo é mistério na vida de Nossa Senhora tanto que no Rosário contemplamos os mistérios gozosos os mistérios luminosos os mistérios dolorosos os mistérios gloriosos são mistérios da vida de Cristo acompanhados pela participação de Nossa Senhora e como convite a que todos nós também participemos desses mistérios e descobramos a nossa vida no grande sentido da comunhão com Deus e da participação no plano de Deus a resposta de Nossa Senhora esteja presente também em nosso coração e em nossa boca eis a serva do Senhor faça-se em mim segundo a tua palavra é palavra de vida eterna eis a serva do Senhor 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 eis a serva do Senhor